A gente vai para um pequeno break com música e daqui a pouco a gente volta. Solter Artes volta já já. Não sei mais o que restou, mesmo sabendo que eu errei, pode acreditar que eu tentei. Não espere que eu faça, não se consiga do que se passa. Ai, ninguém sabe o que eu farei, você não sabe o que eu farei. E mesmo querendo errar pra trás, o que eu vi não se desfaz. Minhas lembranças me atormentam, sem contar o que apresentam. Nessa vida em que eu estou, não sei mais quem eu sou. Mesmo sabendo o que eu errei, pode acreditar que eu tentei. Não espere que eu faça, não se consiga do que se passa. Ai, ninguém sabe o que eu farei, você não sabe o que eu farei. Não espere que eu faça, não se consiga do que se passa. Não espere que eu faça, não se consiga do que se passa. Não espere que eu faça, não se consiga do que se passa. Não sabe o que eu farei, você não sabe o que eu farei. Não espere que eu faça, não me concedo, me senta Não sabe o que eu farei, não sabe o que eu farei Não sabe o que eu farei, não sabe o que eu farei